Pablo Marçal não aguenta pressão e joga tudo para o ar. Vamos comentar nesse vídeo aqui o que está acontecendo. Queridos, o mundo evangélico não é fácil. Quando nós temos pessoas de opiniões fortes, como do pastor Silas Malafaia, não é fácil. Nós temos aí o Pablo Marçal que tem sofrido aí. E o Silas Malafaia promete desmascarar Pablo Marçal. O negócio tem ficado complicado. Tenho vídeos para você aqui terríveis. Marçal desesperado. Irmãos, eu tenho algo muito sério a comentar aqui. Tenho algo muito sério a falar sobre Silas Malafaia, sobre a atitude do Malafaia. Primeiro eu quero que você me responda. Você tem concordado com as atitudes do Malafaia? em querer detonar o Pablo Marçal, sendo o Pablo Marçal de direita também. Você acha certa a atitude que está fazendo o Silas Malafaia? Sendo que ele é um influenciador. E tem milhões de pessoas que gostam do Silas Malafaia e que é influenciado por ele. O que o Silas Malafaia pode estar fazendo é dividindo a força, tirando o povo que estaria com o Marçal e jogando sobre o pessoal de esquerda. Gente, o negócio aqui está complicado, o negócio aqui está sério. Mas eu declaro meu apoio ao Pablo Marçal. Eu, o Erico Soares, se eu votasse em São Paulo, meu voto seria de Pablo Marçal, sem dúvida nenhuma. Então vamos ao vídeo de hoje. Seja bem-vindo à sua presença aqui. É um prazer enorme para mim. Fico feliz de ter você uma vez mais aqui comigo nesse vídeo. Deixa eu te dizer uma coisa para você que deseja trabalhar usando a sua internet de um jeito 100% seguro. Você quer fazer essa renda aí, essa maravilhosa? Clique no primeiro comentário fixado aqui. Claro, espere terminar o vídeo e depois você clica aqui, senão você atrapalha a retenção do meu vídeo. Clique aqui logo após quando terminar o vídeo. Você vai ter a melhor chance de mudar de vida e sair dessa renda mínima. Desse salário mínimo que você tem e começar a faturar usando a sua internet. do conforto da sua casa, do seu lar. Quem sabe, você está desempregado e precisa de uma chance só para mudar de vida. As chances chegou para você. Clique aqui depois e veja o que te espera. O Silas Malafaia tem agido tão errado. O Silas Malafaia tem sido de uma ignorância tão grande que até mesmo a jornalista Carla Secato, que é de direito, uma grande jornalista, deu uma lição de moral no Silas Malafaia. E eu quero colocar esse vídeo aqui para você ver. Você que viu esse vídeo já, veja novamente porque é muito gostoso ouvir a lição de moral que Carla Secato dá em Silas Malafaia. Depois eu coloco o vídeo aqui do Pablo Marçal. O Pablo Marçal quebrado, arrebentado, desesperado. Meu Deus, é de partir até mesmo o coração. E ver como o sistema pode ser tão implacável, tão implacável, tão implacável, até mesmo o sistema usa homens de Deus que se dizem de direita, como o pastor Silas Malafaia, para massacrar o outro. Não, eu não quero fulano de tal lá, então eu vou massacrar. Se eu não quero ele lá, eu vou tentar derrubar ele, vou tentar descredibilizá-lo. Infelizes, se você não quer o seu companheiro ganho, se você não quer o seu companheiro lá, não precisa fazer nada para derrotá-lo, para derrubá-lo. Porque nós temos pensamentos, nós sabemos pensar por nós mesmos. Não precisa de você querer desmascarar o irmão, não precisa de você querer detonar, só porque você não quer ele lá, ô Silas. Veja o que a Carla Secato vai falar aqui. Estou acompanhando a briga do pastor Silas Malafaia com o candidato Pablo Marçal, a prefeito em São Paulo, e tenho percebido uma coisa. O maior problema da direita no Brasil é que ela se divide, ela briga, e briga em público. A esquerda aplaude, a esquerda se deleita, porque a esquerda faz o contrário. Eles brigam no privado e em público, são todos amigos. Eles não expõem as suas mazelas, eles não se criticam. Um dos exemplos disso é que, para a prefeita em São Paulo, só temos dois candidatos de direita, Pablo Marçal e Marina Helena. Os outros todos são da mesma panela, são todos amigos e se respeitam, e não se dividem, trabalham em conjunto. A direita não. Esse é o maior problema da direita do Brasil. Ela é dividida, ela é rachada. Na Bíblia diz, pastor Silas Malafaia, que um reino dividido não prevalece, não subsiste, não permanece. A direita precisa se unir. Quando o senhor vem a público falar mal de Pablo Marçal, a esquerda aplaude, ela adora, porque você está dividindo um candidato de direita, você está tentando destruir um candidato de direita. Se o senhor tem as suas ressalvas com ele, fale em particular. Fale em particular. Ele e Marina Helena são os únicos antissistema em São Paulo. O senhor muito bem disse que não se envolve em campanha no primeiro turno. Então não se envolva. O senhor ficou chateado que ele quis subir no caminhão, aí disse que é porque ele chegou no final. Tá, chegou no final, mas ele queria subir só para assinar para o público. O senhor não quis deixar. E o senhor tem direito, tá? De não deixar. É seu caminhão. O senhor não gosta dele pessoalmente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos brigar em privado? A direita precisa se unir. O meu sonho era que a gente compôsse chapas para a prefeitura, por exemplo, de um candidato de direita para prefeito de um partido e vice-prefeito de outro, para a gente se unir. Se a gente continuar brigando, a gente não vai para frente. Pastor Silas Malafaia, eu respeito muito o senhor. Gosto até do senhor. Mas tem duas características que estão faltando para o senhor. E eu falo isso em amor em Cristo. Mancidão e domínio próprio, que são frutos do espírito. O senhor é um líder espiritual. O senhor precisa ter um pouco mais de mansidão, até para falar em público. O senhor grita demais, a gente não consegue te entender. E não brigue em público com quem está querendo mudar o Brasil. Vamos nos unir. É a melhor coisa que a gente faz. Nesse vídeo eu vou provar que Pablo Marçal é uma farsa. Antes disso, deixa mais uma vez eu deixar claro para vocês. Eu não estou em nenhuma disputa pessoal contra Pablo Marçal. Eu vou vencê-lo ou ele vai me vencer. Essa não é a questão. A questão é a verdade. Meus princípios estão baseados em crenças, valores e caráter. O que é o fundamento dos meus princípios é a verdade. É isso que eu estou fazendo aqui. Não tem o que eu acredito, o que eu creio. Não tem negócio de vitória ou nem de derrota. Agora eu vou provar que esse cara é uma farsa. Eu estou ouvindo assim. Pastor Malafaia, o senhor está dividindo a direita. Quem te falou que esse cara é direita? Ele é uma intromissão na direita e eu vou provar. Vamos aos fatos. De dois anos para cá, eu gravei mais de 20 vídeos denunciando o ditador da toga Alexandre Moraes por sua perseguição implacável à direita e rasgar sucessivamente a Constituição. Não é agora não. É de dois anos para cá. Onde é que tem um vídeo de Pablo Marçal? Quando é que ele se posicionou para denunciar esse cara? Hora nenhuma. Quer ver outra? Ano passado foi uma guerra. A questão do PL 2630, chamado PL da fake news ou da censura. Toda a esquerda, governo Lula querendo aprovar isso. Parte da imprensa e alguns ministros do STF. Foi uma guerra. Onde é que estava Pablo Marçal, que censurou a rede de todo mundo? Onde é que ele fez campanha contra esse projeto? Em lugar nenhum. Vocês querem uma outra? Há pouco tempo atrás, o PSOL de Boulos entrou no STF e derrubou uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia médicos de fazerem aborto em mulheres que sofreram estupro depois de cinco meses e meio. Porque um moleque que sofre estupro pode fazer aborto. Por que a resolução? Porque depois de cinco meses e meio o bebê está pronto para a vida. E o método é cruel. A sistolia não é usado nem em animais e nem em eutanásia. Onde é que estava Pablo Marçal para se posicionar? Lugar nenhum. Agora. Tem dois meses. A guerra que foi na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A questão da jogatina. Mil bimbos. Jogo do bicho. Cassino. Eu fui para Brasília. Coloquei faixas em volta do Congresso. Fui lá na CCJ. Perdemos por dois votos. Por dois senadores traíram. Mas o caso ainda não acabou porque vai para o plenário. Onde é que estava Pablo Marçal para questionar? Para ir contra? E lugar nenhum. Quer ver uma outra? Agora. Agora há pouco tempo. O senador Vanderlan, que se diz evangélico, candidato a prefeito de Goiânia. Ele, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, pautou essa porcaria e desgraça de fabricação e uso de cigarro eletrônico. Eu botei para quebrar. Porque presidente de comissão tem poder de pautar e retirar. Quando eu vi que o confronto, ele retirou. Eu vou tratar disso outra hora. Tratar mais que uma vez. Onde é que estava Pablo Marçal para combater isso? Em lugar nenhum. Que conversa é essa, minha gente? Eu quero falar uma coisa ao povo de São Paulo. O povo é o supremo poder. Se vocês querem ter um prefeito psicopata, sociopata, narcísico, bipolar, mitomaníaco, tem mania de grandeza, o problema é de vocês. Eu estou aqui denunciando e alertando. E vou fazer outras denúncias ainda. Não vou parar por aqui, não. E outra, senhor Pablo Marçal, o Intercept, não vem com essa conversa que é de esquerda, a esquerda está dizendo que eles estão de direita, fez uma grave denúncia contra você de coisas que você disse que ia fazer na África e depois de quase cinco anos não fez nem um terço. E aí vem com essa conversa de megalomaníaco que vai fazer coisa para o São Paulo. Acorda! Psicopata tem poder de manipulação, de penetrar na mente das pessoas. É um manipulador esse cara. Essa que é a verdade. Pablo Marçal comenta. Pois bem, Carlos Secato foi bem feliz nas palavras dela, demonstrou sabedoria, coisa que o pastor Silas Malafaia não está tendo. Mancidão, fruto do Espírito que é a mansidão, o pastor Malafaia nunca teve essa mansidão, esse fruto do Espírito. E ele quer porque quer detonar o Pablo Marçal. Irmãos, quando você vê um irmão querendo derrubar o outro, você vê soldados do mesmo exército, um querendo passar por cima do outro para ver quem chega primeiro, isso é doloroso. E o Pablo Marçal sentiu isso. O Pablo Marçal está sentindo essa dor de estar lutando pelos mesmos ideais, os mesmos interesses que o pastor Silas Malafaia, os mesmos interesses dos direita, dos de direita, e vendo as pessoas de direita massacrando. As autoridades, pessoas importantes, influentes da direita, ao invés de apoiá-lo, estão atacando, estão detonando. Será que é por interesses políticos ou por algumas ideologias? Se você tem algumas ideologias contra o Pablo Marçal, Silas Malafaia, contra nós, contra o Pablo Marçal, agora se for só por interesse político, deixa o homem, cara. Veja esse vídeo aqui. Não tem noção, não tem trabalho que essas pessoas estão fazendo para mim. Acabar comigo. Nada disso toca no meu coração, nada. Absolutamente nada. A única coisa que dói são os irmãos. Pode fazer o trabalho que for, não estou nem aí. Pode contar a mentira que for na TV, não estou nem aí. Pode me agredir, também não estou nem aí. Agora os irmãos. Toda vez que o José se levanta, cria um furor para os invejosos, isso eu não consigo esconder, isso aí dói. Para fazer o quê? Pedir reforço. O nosso problema, que é a sociedade, ela te critica quando você faz uma coisa que ela não concorda e ela fica encantada quando você faz o que ela quer. Eu não estou nem aí para nenhum dos dois. Eu vou fazer o que meu coração manda e vou continuar íntegro naquilo que ele me chamou. Não é uma brincadeira isso aqui. Eles não têm ciúme de 120 bilhões de orçamento. Eles têm ciúme do poder. Eles têm ciúme de alguém ter a chance de libertar um povo. Eu não sou uma farsa, igual o irmão está falando. Eu não sou nada disso. O desespero bate, a pessoa começa a infantilizar e querer levar as ovelhas para o aprisco. Querer enganar as pessoas. Eu não sou nada disso. Eu tenho o coração ensinado. Da outra vez que esse irmão falou ao meu respeito, foi na última eleição de 2022. Eu peguei o avião, fui até ele e fiquei duas horas na sala dele e falei, pode me repreender e eu tenho o coração ensinado. Várias lideranças que reuniram com o Tarcísio na segunda-feira para tentar me abater. Eu chamei vários deles no WhatsApp e falei para eles, podem me repreender, podem falar comigo. Aposto o Estervo Hernandes, que tem interesses públicos, eu te mandei mensagem. Os irmãos estão se juntando contra mim. E eu estou falando aqui publicamente o que eu já falei para vocês. Lar Martini, os irmãos, Theo Hayashi, todos vocês, eu não tenho nenhuma importância de vocês quererem que alguém ganhe uma eleição. Eu nunca vou pedir nenhum favor para vocês, mas não se levante. Não se levante. Não se levante contra aquilo que o senhor chamou. Eu sei dos seus interesses, eu sei aonde vocês estão inseridos nisso. Eu tenho respeito por todos vocês, mas não entrem nisso. Não entrem nisso. Nessa de querer derrubar alguém. E eu orei por vocês aqui de todo o meu coração. Tem alguns apóstolos que eu mandei mensagem. Eu não estou contra vocês. Eu não estou entendendo o motivo do Tarcísio pedir ajuda para vocês e para pessoas influentes do mundo cristal para tentar me abater. Não consigo entender como vocês têm a capacidade de ouvir um negócio desse. Nós vamos servir nosso povo. Vocês apoiando ou não? Olha lá, o Roberto Navarro está falando. É verdade o que o Papo está falando. Eu estava presente. Eu não entendo a motivação do governador Tarcísio em querer me parar. Tarcísio, eu não estou dando trabalho. Esse é um tempo novo. Você precisa aceitar. Se eu ser o homem de Deus, não precisa desesperar, pegar corte meu de internet e mostrar para ninguém, não. Você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. Você está aí por sorte nesse cargo. Porque alguém pôs a mão sobre você e te abençoou. Você precisa ser homem o suficiente, governador Tarcísio, para reconhecer que você está aí por sorte. Ou melhor, foi Deus que te colocou, não foi? Não faça. Não use do aparelhamento do Estado. Não use delegada para ficar gravando vídeo, usando o nosso dinheiro para tentar me atacar, porque você quer que o seu candidato ganhe. Não faça isso. Você sabe que eu gosto de você. Você sabe que eu ajudei você a virar governador. Te apoiei. Não faz sentido você se levantar contra alguém que está do mesmo lado, cara. Usa aí a sua influência para você falar de quem você tem medo. Você morre de medo, né, do bônus? Então ataque ele. Não toque no meu nome. Ele está no esforço diário de levantar um defunto, que é o bananinha. E esse esforço está perdendo o controle, porque como não ressuscita o defunto, ele precisa atacar alguém que é o Davi, o jovem. Eu não falo isso por arrogância, não falo pela lógica. Davi era alguém que estava entregando queijo para os irmãos. Aí para o irmão dele mais velho, ele abre. Quem? Você é... Você é... Você é maluco! Você é uma farsa! Davi está nem aí peleado. Olha e fala. Qual que é a recompensa para matar o Goliz? O Goliz é o comunismo no Brasil. Só que a história não é minha. A história é sua. Você também é o Davi. Você também é um Esther para salvar o povo. Isso não é a história de um herói. É de um povo. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Eu não quero ser o Davi desse tempo, não. Nós somos o Davi. Nós somos Esther. Nós somos o povo que levanta pelo povo. Alguém está falando ali, você sempre foge de Alexandre Moraes. Não tem nada com o Alexandre Moraes. Você consegue entender que está publicado aí vídeo do senador da república fazendo o que você está pedindo? Você entende que eu sou candidato à prefeitura de São Paulo? Você entende que a minha candidatura pode cair? Eu não fujo de ninguém. Eu não curvo minha cabeça para ninguém, amigo. Eu perco qualquer coisa, mas não perco a minha fé. Eu não perco a minha lógica. Eu não perco a minha palavra. Você está de brincadeira comigo? Vai você agora atrás do senador que precisa. Vai e assiste o Cleitinho falando. Chamar na responsabilidade. Tem gente ganhando milhões de dinheiro pouco para me atacar. Entende? Relaxa. Eu não estou curvando para ninguém. Só que eu não vou fazer o que ninguém quer. Eu sei jogar isso aqui. Eu sei jogar isso aqui. Eu sei que um jogo errado derruba tudo. Eu já tive a minha candidatura cancelada. Tá bom? Em 2022 para presidente da república. Você sabe quem cancelou? Alexandre Moraes. Fui lá, virei para deputado. Depois o ministro Lewandowski foi lá e cancelou meu partido. Que era ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu aprendi como que joga com esse povo. Tá bom? Então você precisa de entender. Eu não vou fazer o que você quer. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Estou nitidamente mostrando para vocês. É o seguinte. O povo não entende o jogo. Você tem que ir no Instagram. É de um senador. E não de um candidato a prefeito. Você viu tanto que o parlamento está fraco. Que precisa de pedir. Sabe para quê? Precisa de pedir um candidato a prefeito. Para resolver um problema. É lá no parlamento. Vocês que estão malucos com esse assunto. Vá para o parlamento. Pegue um ônibus. E vá para lá. Agora. Lamentável, né, meu irmão? Lamentável. Mas infelizmente acontece. Acontece. Por isso que a direita no Brasil é tão dividida. Nós estamos perdendo força. Se você quer vencer uma guerra. Você tem que atacar. Começar atacando soldados. Colocando uns contra os outros. Vence uma guerra fácil. Porque quando nós estamos unidos em um só propósito. Quando estamos unidos em um só objetivo. Não tem ninguém que consiga nos parar. Agora quando nós começamos a nos virar um contra os outros. Quando nós começamos a atacar uns aos outros. Do mesmo exército. O reino subividido não existe. Então, reino dividido não existe. Comente aqui a sua opinião. Que Deus te abençoe. Olá, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão Oérico Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês. Que acompanhem o canal dele. Que seguem ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade. Que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Pra ver esse vídeo aqui rapidinho já pra convidar vocês. Pra que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado. E me chama no WhatsApp aqui. Que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês. De como você está faturando de mil, dois mil, três mil reais por mês. Ou muito mais do que isso aqui. Apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo. Clique agora e chama lá no meu WhatsApp. Que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianta. Pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide. Não tem nada a ver com o joguinho de apostas. Não tem nada a ver com essas babuzeiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? É um trabalho honesto e seguro. Que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então chama lá.